Oi, seja muito bem-vindo a este Sobre a Rocha. O texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 8 a 10. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esses versos são muito profundos, como é o nosso Deus. Deus é amor. Ciência, línguas, profecias, tudo passa. Porém, a palavra de Deus permanece e o seu amor não tem fim. Nós precisamos sempre entender que nada faz sentido sem o amor de Deus em nossa vida. Que vivemos pela misericórdia e pelo amor de Deus. Que tudo existe e se mantém por sua palavra. Você deseja viver esse amor de Deus em sua vida hoje? Vamos orar juntos. Ó Deus de amor, de graça, de bondade, de perdão, de misericórdia. Sabemos em Tua palavra, Senhor, e podemos sentir em nossa vida que o Teu amor jamais acaba. Tudo passa nesse mundo. Tudo tem o seu fim. Em algum momento esse próprio mundo será destruído e será refeito por Tuas mãos, por Tua palavra. E nesse momento, Senhor, queremos Te agradecer por esse amor. E pedimos perdão também porque não entendemos a plenitude do Teu amor. Que possamos senti-lo e possamos compartilhar também esse amor vivido a todos à nossa volta. Eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.